Fala gurizada do canal, fala com o pai, como é que vocês estão meus pequenos gafanhotos? É gurizada, depois de 1900 quilômetros, estamos aqui com o nosso jet, eu como falei pra você no vídeo anterior, pra você que não viu, vai aí, a busca desse jet, a gente não teve como colocar ele na água, então a gente vai levar ele pra prova de fogo agora, é colocar ele na água, e acompanha o vídeo que ficou muito legal, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo da nossa série, do VXR, que vai sair aqui agora no canal, fala com o pai, e deu de já, eu já agradeço a todos vocês que ajudaram a chegar a praticamente 15 mil inscritos, eu estou muito feliz com isso aí, e eu vou trazer vários vídeos pra vocês aí, beleza? Então vamos lá! Bora pra lagoa agora, testar o jet e jogar na água, Deus abençoa que o bicho roda belezinha, tamo junto, 154 litros, 22 litros quilômetros, é isso aí, já tô fazendo o retorno pra me pegar subindo pra lagoa, não falei mais lá não, porque o pessoal já tava invocado no posto, vocês não gostam de ficar parado muito tempo, então não falei muito não, mas aí, então vamos seguir pra lagoa agora, acompanha o vídeo aí, daqui a pouco a gente tá chegando no nosso teste, nosso amarelão, tão sonhado, que demorou bastante chegar, eu tô a princípio, confesso a vocês, pra saber se o jet vai rodar belezinha mesmo, mas é isso aí, confere o vídeo, vai chegando perto da lagoa no fundo, a ansiedade vai aumentando, pra saber se o jet vai rodar certinho ou não, haha, tamo chegando, galera de revoada, um pedacinho dela, as casas atrapalham ver, mas a gente tá chegando, e é isso, eu também estou apreensivo igual eu, espero que vai dar tudo certo, tamo junto, galera, chegamos na orla, na lagoa, estamos chegando na nossa rampa, já tem uns amigos lá, e a gente tá chegando aí de revoada, pra fazer aquele teste do jet ski, será que vai dar bão? Só acompanha, não pule o vídeo, continue aí. A lagoa tá bem cheia, graças às chuvas que deram aqui, e vai dar bão demais, vai chegar em poeirado, tem gente não, galera, ok? Aqui é terra, então não tem como, chegando em poeirado lá, a lagoa continua linda, Angra das Flores, chegamos no nosso quintal, pra fazer o teste, o nosso querido amarelaço, tem alguns amigos que eu falei, eu pintei e mandei colocar nitro, o pessoal tá tudo doido, aí galera, chegamos aqui no Habitat Natural, agora vem a prova de fogo, e aí, o que vocês acham, vai dar bão ou não vai dar bão? Pegou um pouco de poeira, nós estamos com o nosso amigo Fernandão ali, que já tá mandando no vestizão, a galera tá ali de quebrada, e vamos fazer esse teste aqui agora, e é isso aí, segue o vídeo, hoje o dia tá espetacular, pra fazer aquele teste no amarelão, jet de 15 mil carros, que eu trouxe especialmente pra vocês no canal, primeiro teste dele na água, os amigos já tá aí fazendo aquela revoada, a gente fazer que é teste, e aí Fernandão, Fernandão que tá gravando pra gente, é nosso papai, com certeza, a máquina dessa, que gente bonita, aí ó, vamos ver se vai dar bão, o homem falou que é máquina, é máquina, vai dar bão, já enchi o tanque ali agora, vamos ver se vai dar bão, não joguei na água, foi 50 não, não, como eu tenho, deu 152 reais, esse aqui é brabo, esse aqui é gasto pai, e aí galera, vamos colocar na água agora, pra ver se vai rodar, o cara me garantiu que o cliente é top, aí eu vou botar o colete aqui, os IPI que precisam, já fechei os tambor, olha aqui pra lá, aí o bruto, tem que fechar os tambor, já tá fechado, vou soltar aqui agora, vocês acompanham, o tamborzinho ali galera, tem que fechar, nunca se esqueça, se não, vamos dar uma balada aqui, eu vou te dar outra também, soltar aqui agora, pra gente ver se vai, o outro bujão também galera, fechadinho aí, olha que linda, essa máquina, primeira coisa também, que eu gosto de fazer galera, é isso aqui ó, estampar o banco, que é o certo, abastecer, aí você vem aqui ó, com olfato mesmo, você sente aqui, pra ver se tá fedendo muito gasolina, se tiver com muito fedor de gasolina, você deixa estampado, pelo menos um minuto aí, tá, aqui não deu nada, grava lá ó Fernandão, tanque cheio, pessoal que eu me zoando, que só roda 50 reais, olha ó, lotado ó, até na tampa, e nós vamos dar a primeira partida, no jet aí, pra vocês com a base, que eu gosto de ligar também, fora d'água um pouquinho, pra, já se passou alguns minutinhos, com o Uber 1 lá, primeiro clique, eu gosto de dar o primeiro clique, pra acionar a injeção, depois você pega, e dá o segundo clique, ó, ó o barulho do bom, lembrando a vocês galera, aqui tá com o descanso esportivo, dá uma descanso aqui, com o descanso esportivo, depois vamos comentar com vocês, e vai bom, o Fernando vai parar o vídeo agora, olha ó, o Fernando vai parar o vídeo agora, que vai jogar nós na água, será que vai dar bom galera, você tá doido, a prensão é demais, tem que funcionar, senão o pai, o negócio arrebentou aqui, tá bom, vamos lá assim mesmo, puxar ré, vamos ver se vai dar bom né, ó o barulho da criança, olha o barulho da criança, vamos continuar gravando, vai esquentar ele um pouquinho, galera, eu gosto de deixar aí, pelo menos um minutinho, na lenta, funcionando, pra dar uma lubrificação boa, antes de meter o dedo, porque você já chega a pegar, tá sem a lubrificação dos pistões, é perigão da pau, então eu gosto de deixar ele ligado um pouquinho, pra lubrificar melhor o botão, pra depois você sair arrancando, vamos ver se vai dar bom, vamos lá, Tchau. Se inscreva no canal. E aí galera, tá aprovado demais galera, pra quem, vou desligar aqui, pra dar uma ideia com vocês, pra quem saiu do investição, entrar no 1.8, vou falar pra vocês, é surpreendente o conforto desse jet e o tanto que anda. Eu vou fazer mais um take de vídeo mostrando pra vocês, graças seja louvado seu Deus, deu tudo certo, o jet tá aprovado, e nós vamos, ó, agora, pau na macra, tamo junto, é isso aí. É galera, parei aqui agora no meio da lagoa, no entardecer, o sol tá fritando o olho da gente aqui, mas é isso aí. Eu parei pra conversar um pouquinho com vocês a respeito do jet, assim, eu tô muito surpreso, é o jet assim, tudo que eu esperava do jet, veio... De uma forma muito gratificante, muito bom mesmo, o que o cara passou pra mim realmente é o que ele tinha falado, entendeu? E assim, top, tá aprovado. E eu espero que você tenha gostado de acompanhar essa saga desse jet, que esse jet não é pra mim, tô nesse visual aí, ó. Esse jet é pra nós aí do canal. Levar informação pra todos vocês, entendeu? E muita gente aí que tem o sonho de comprar um jet, às vezes não tem condição de comprar um jet novo, ele parte punzado, assim como o carro também. Então o intuito do canal é trazer a informação pra vocês aí, se o post pude te ajudar em alguma coisa, mudar a sua opinião a respeito desse tipo de jet, eu já tô satisfeito. E é isso aí. E pra você que não é inscrito no canal, se inscreve pra continuar a saga desse jet aqui, que é o amarelaço. Era o amarelão, agora é o amarelaço. Se inscreve no canal, fortalece, deixa comentários, sugestões de vídeos aqui embaixo, pra mim poder estar trazendo pra vocês aí mais vídeos tops como esse que eu fiz pra vocês agora. Vai sair outros vídeos que eu vou estar trazendo. Eu prometi pra vocês três vídeos por semana, não tô conseguindo fazer, porque é muito puxado, gravar na água é complicado. E assim, agora eu tenho um pouco mais de experiência pra estar trazendo pra vocês aí um certo conteúdo, então eu penso o vídeo e venho fazer pra vocês. Isso tudo se requer tempo também e assim, muita disposição. Eu me predispus a fazer isso aí pra vocês e eu tô fazendo com muito carinho. Então eu peço a você aí que compartilhe, deixa o like e se inscreva no canal pra fortalecer, pra gente continuar trazendo vídeo pra vocês, beleza? Deus de já, galera. Um abraço, fique com Deus, tchau, obrigado!